Bom dia, meus amigos! Muito bom dia! Que bom estar aqui reunido com pessoas tão ilustres. Estou aqui com o meu amigo Antônio, com o Bill Wolf, estou com o Daniel e com o William. Todas as pessoas que estudam ou estudaram comigo em uma das minhas mentorias, ou então no curso de algoritmos, ou no curso de DDD, ou no curso de padrões de projeto, ou quem sabe em todos os cursos. Bom contar com vocês aqui hoje, tá? Eu chamei vocês para uma conversa importante, uma conversa que eu considero fundamental, porque eu tenho percebido algo que eventualmente atrasa o desenvolvimento de muitos profissionais no crescimento na carreira, com relação à coisa técnica mesmo. Ou seja, uma restrição na forma de pensar que eventualmente faz com que as pessoas tenham dificuldade para perceber como desenvolver soluções de uma maneira mais efetiva. E acabam, de fato, enviesando a carreira para um lado que acaba não sendo tão legal. Para tornar a coisa bem prática e não ficar criando muito drama, deixa eu só compartilhar uma imagem só com vocês aqui, para a gente discutir a partir dessa imagem um cadinho só. Eu entendo, e esse é um ponto importante, é o argumento que eu quero trazer para vocês, eu entendo que a atividade de desenvolver software, de escrever código, ela pode ser particionada ou entendida como a composição de três momentos. Quais são os três momentos-chave quando você pensa em desenvolvimento de software? Os três momentos-chave são, efetivamente, intenção, design e implementação. Intenção, design e implementação. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, e qual é a amarração aqui que eu tenho? Eu vejo que muita gente técnica acaba se impondo alguns limites necessários por tentar ver tudo isso de uma maneira meio que embolada. Ou seja, não separam a parte do pensamento que está relacionada com a implementação da parte do pensamento que está relacionada com o design da parte do pensamento que está relacionada com a intenção. Só para dar um pouquinho mais de contexto, para eventualmente também ver se a nossa conversa cabe, se vocês concordam ou não concordam com ela, o que é a intenção? Bom, a parte da intenção nessa conversa é a parte em que a gente entende qual é o problema de fato que eu estou tentando resolver. Qual é o problema que eu estou tentando resolver? Muita gente, a gente brinca, quando você começa a aprender padrões de projeto, quando você aprende uma determinada técnica de arquitetura, ou que você aprende, eventualmente, uma prática de engenharia, muita gente técnica acaba pecando por se apaixonar pela solução e não pela ideia de tentar resolver um problema. E aí, em todo lugar, acaba tentando achar uma forma de adaptar aquela solução preferida do momento naquele problema que está se tentando resolver. Então, essa primeira parte eu vejo como sendo fundamental. Você ter entendimento de qual é o problema que se quer resolver e expressar esse problema da forma mais clara e mais efetiva possível. É por isso, por exemplo, que eu vejo tanta atividade em Domain Driven Design. Mas mesmo o Domain Driven Design, que é parte de um dos cursos que a gente trabalha aqui, ele parte do pressuposto de, sim, dar um entendimento maior do problema, mas as pessoas com muita frequência acabam pulando e pegam a mecânica de DDD e tentam aplicar todos os patterns de DDD antes mesmo de se concentrar no problema que é a necessidade do domínio. Então, esse é o primeiro, cara, que eu queria chamar a atenção de vocês. Deixa eu trazer para a sala aqui também o Valdir, que acabou de entrar na discussão. Tudo bem, Valdir? Bom dia. Bom dia, pessoal. Outro, mas eu estava dizendo aqui, Valdir, sobre a importância de você separar no processo de desenvolvimento de código três momentos ou três preocupações. A preocupação relacionada com a intenção, a preocupação relacionada com o design e a preocupação relacionada com a implementação. Eu digo que uma das grandes amarras, né, que muitos desenvolvedores de software encontram, está relacionada com embolar tudo isso e colocar tudo isso junto. Então, se você entende melhor a intenção, existem ferramentas específicas que nós técnicos podemos utilizar para poder entender direito qual é o problema que se quer resolver. E eu defendo a ideia de que a gente deve se apaixonar pela ideia de resolver o problema mais do que necessariamente para uma solução específica. Tem uma segunda fase, que é a fase específica do design. O que é o design? O design é quando você começa a planejar o shape da solução. Você começa a pensar quais são os componentes, quais são os elementos que você vai precisar para desenvolver a solução, eventualmente como esses elementos vão se relacionar e qual é a responsabilidade de cada um desses elementos. Esse design pode ser um design arquitetural ou não. Então, por exemplo, um design arquitetural, você vai estar falando, por exemplo, de utilizar ou não utilizar caching para resolver um problema de disponibilidade. Utilizar ou não utilizar, por exemplo, um firewall. Nossa, agora eu fiquei velho, né? Mas botar um firewall para daqui a pouco tratar aspectos relacionados com segurança. Ou seja, tem vários aspectos ou formatos ou shapes que têm relação com design. Então, o design, e aí existe a questão dos padrões de projeto, né? Existem, muitas vezes, padrões de design consolidados que resolvem problemas que são recorrentes ou tipos de problemas que são recorrentes. Daí o pensamento sobre padrões de projeto. E, finalmente, lá na ponta, lá no outro extremo, está a implementação. Está quando você pega aquele problema que foi bem entendido, que tem um shape de solução projetado ali por esse design que você elaborou, e fatalmente daí você vai usar aspectos, às vezes até da própria tecnologia, para verificar como implementar aquele cara da melhor forma. Então, intenção, design, implementação. Onde que os técnicos ou onde que os programadores costumam se embolar? A gente costuma se embolar muito na ideia de dar uma ênfase exagerada para a implementação. Então, você fica, muitas vezes, observando detalhes de código, mecanismos da linguagem A, B, C ou D, ou do banco de dados A, B, C ou D, ou do framework A, B, C ou D. Você dá uma ênfase muito grande para a implementação e acaba embolando isso, porque você acaba submetendo a sua implementação ao design, e esse design, que cabe ou não naquela implementação, você vai acabar também utilizando, ficando limitado também ao tipo de problema que você consegue resolver. Como que você foge disso? Primeiro, no meu entendimento, é criando uma visão bem distinta do que são esses três momentos, ou essas três preocupações. E segundo, entendendo quem está subordinado a quem. Ou seja, no meu entendimento, a intenção é quem dita, o comportamento para o design, ou seja, o design é subordinado à intenção, e a implementação é subordinada ao design. E aí você começa a pensar, eventualmente, em pensamento abstrato. Por quê? Porque quando você fala em design, especificamente você vai perceber que você vai ter que ter... Como é que você projeta bem design? Com repertório. Ou seja, você cria, você entende diversas soluções de design que o mercado anda praticando, mas você precisa de repertório. Detalhes de implementação. Também, muitas vezes, com repertório, repertório de conhecimento daquela tecnologia. E com relação à solução de problemas. Bom, aí é entendimento de domínio. Mas são esses três caras, esses três momentos que eu considero fundamentais. Para chamar para discussão, quem eu sei que já, eventualmente, pode concordar, mas também discordar comigo, William, te amar para a briga aqui, viu? Te amar para a dança. Você está com essa câmera fechada, mas... Ah, você abriu a câmera. Que maravilha. Diz para mim, essa separação de intenção, design e implementação, como sendo três sabores, ou três momentos, do desenvolvimento de software, essa separação para você faz sentido? Bom, primeiro, vou pedir desculpa pela minha voz aqui de novo, e pelo local da gravação. Eu estou cuidando de uma gripe aqui, então não estou no meu melhor estado. Mas eu concordo, mas eu entendo essa divisão como subconjunto de um conjunto maior. Não sei se eu vou entrar numa abstração muito profunda aqui, mas eu acho que antes da gente fazer essa divisão entre intenção, design e implementação, a gente precisa separar a figura do programador da figura do desenvolvedor de software. E por que eu falo isso? É exatamente a não separação desses dois conceitos que faz com que a gente tenda a se apaixonar muito pela implementação, pela parte técnica. Então, o programador aqui, eu estou definindo como aquela pessoa que gosta da tecnologia, como aquela pessoa que gosta de implementar, que gosta de fazer testes. E o desenvolvedor, eu estou definindo como alguém que usa essas capacidades para viabilizar o negócio. E muitas vezes, programadores são contratados para ser desenvolvedores e continuam sendo programadores. Eu acho que é aí que está o problema. Eu acho que é quando a gente não tem a devida percepção de que, enquanto desenvolvedores, nós somos habilitadores de um negócio e não programadores que estão livres para satisfazer as suas necessidades de implementação técnica e exercitar as suas habilidades de forma pura e simples. Eu acho que, a partir daí, a gente consegue ter um panorama que torna possível encaixar essas três visões. E eu acho que, quando você tem a consciência de que você é um desenvolvedor, aí você consegue entender o que é a intenção, consegue entender como o design serve a ela e, por consequência, qual a melhor implementação possível. Não sei se eu me estendi demais, mas eu acho que é um bom ponto de partida. Muito bom, muito bom, William. Eu acho que é interessante inclusive essa discussão porque você traz para mim duas perspectivas. Eu vou tentar trocar o programador e o desenvolvedor que você está trazendo porque isso pode gerar aqui também algum ruído, né? Mas só acrescentando alguma coisa adicional. Eu tenho o programador, dessa forma como você escreve, é aquele cara que gosta de código. É o cara que gosta de tecnologia. Ele gosta de tecnologia pela tecnologia. O desenvolvedor também, por definição, é um cara que também gosta de tecnologia, mas ele tem o entendimento de que o papel dele é resolver problemas utilizando tecnologia. Então, o desenvolvedor é aquele cara que vai eventualmente ter uma preocupação mais alta em, cara, qual o problema que eu estou resolvendo a partir disso. Aí você pode perguntar, mas, Elemar, existe espaço para programador no mercado? Eventualmente, sim. Se você tiver um time habilidoso, muitas vezes você pode ter um time com várias pessoas, e você pode ter um cara, por exemplo, que é um programador, é especialista em determinada tecnologia, o cara resolve, né? Por exemplo, vamos pegar um caso simples. O cara é um DBA, Ultra Mega Super Blaster, que consegue extrair performance, e aí não é programador necessariamente, mas você entendeu a linha, né? O cara está lá, é Mega Super Mega Blaster, por exemplo, em buscar, vamos voltar à programação, o cara escreve código que roda em nível de tempo de máquina, mas em compensação o cara não tem interesse em subir o nível da discussão e falar sobre aspectos de negócio. Então, ele recebe demandas muito, demandas técnicas muito bem determinadas de um lado, e ele entrega respostas técnicas muito bem implementadas do outro, né? Então, é um cara que é especialista, né? É um cara que precisa, para ter utilidade, ter essa capacidade de ter, isso pensando em empregabilidade, né? Esse cara, para conseguir se manter empregável, ele precisa ser um super especialista técnico, mas também em compensação, né? Especialista é alguém que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, nem todo mundo precisa de um especialista a todo tempo. Então, geralmente, você vai ter mais espaço no mercado se percebendo como um desenvolvedor. E aí, você passa a ser aquele cara que está interessado em resolver problemas a partir da tua competência técnica e esse cara, a princípio, tem mais espaço. Faz sentido, William? Ou parece groselha? Eu vou pedir desculpa aqui. Sim, faz sentido. Eu acho que dá para explicar até com alguns exemplos conhecidos, né? Hoje em dia, a gente tem muitas empresas no Brasil, a ideia da carreira em Y, e a gente tem aí figuras como o staff engineer, por exemplo. O staff engineer é alguém que conseguiu ultrapassar, em tese, esse nível da preocupação estritamente técnica e passou a se preocupar com aspectos de negócio associados a essa questão técnica. Então, existe uma preocupação que é compartilhada, inclusive, com o papel do arquiteto, né? Sobre custos, sobre riscos, sobre complexidade, sobre lead time. e eu acho que essas habilidades, elas tornam o programador credenciável a ter uma carreira técnica mais abrangente, com mais responsabilidade e, por consequência, com uma melhor remuneração. Então, sim, eu concordo. Muito bom, muito bom. Mas, aí, de uma forma geral, meu amigo William, na linha do quem sabe faz ao vivo, se a gente for pensar numa distribuição mais ampla, você vai poder concentrar aqui essa tua divisão, deixa eu ver se eu consigo tirar esse cara aqui do lado, vamos ver se eu uso aqui um frame melhor. Eu consigo pegar e entender essa divisão mais ou menos no seguinte, o programador nessa tua divisão aqui seria um cara que estaria focado muito em design e implementação, né? Efetivamente, esse cara com uma ênfase toda, toda, mais para a implementação mesmo, né? Enquanto, eventualmente, o desenvolvedor, ele vai ter esse pensamento que vai ser um pouco mais amplo, né? E ele vai ter esse pensamento também na intenção. Então, é um cara que vai pensar não só, né? Deixa eu mandar para trás aqui, não só nos aspectos técnicos, né? Deixa eu mandar para trás mais uma vez aqui, ordenar, enviar para o fundo, agora sim, tá? Então, o desenvolvedor vai ter essa visão mais, mais ampla aqui, né? Deixa eu pegar aqui, entrar no modo de apresentação e sair da tela cheia, né? Então, o programador vai ter essa visão mais tecnicista aqui, abraçada com design e implementação, enquanto, eventualmente, o desenvolvedor, ele vai ter um foco maior, esse foco da intenção que você classifica, inclusive, que num cenário mais extremo, classifica o cara como staff, né? Para poder pensar de uma forma mais alta. mas o ponto importante aqui é o seguinte, né? E o que eu quero resgatar também é no ponto de você ter percepção ou o entendimento de que são tipos de preocupação diferentes e que devem ser adotadas de uma maneira, não digo isoladas ou plenamente isoladas, porque nada aqui existe em isolamento, mas elas devem ser percebidas com ênfases diferentes, né? Então, por exemplo, cara, você não deveria, e esse é um ponto que é tarda, né? Se você pegar, por exemplo, uma implementação, tem muita gente, por exemplo, que está submetida a padrões de design que são impostos pelo framework que estão sendo utilizados, estão sendo utilizados. Então, por exemplo, eu tenho o jeitão Spring de programar em Java, eu tenho o jeitão .NET, né? Desculpe, AspNet de programar em C Sharp, eu tenho o jeitão, inclusive, AspNet Core versus AspNet tradicional, eu tenho o jeitão da tecnologia que acaba sendo, deveria ser uma coisa que deveria ser encontrada na implementação, mas que acaba sendo influência muito grande, às vezes, para o design, às vezes, até grande demais, né? Então, às vezes, você acaba restringindo a tua solução de design à ferramenta de implementação que você conhece bem, né? E aí você vira programador de um design só, porque você acaba recorrendo sempre àquela tecnologia. E esse é um ponto interessante porque muitos programadores acabam aprendendo sobre design, muitas vezes, não aprendendo sobre design, mas aprendendo exatamente sobre implementação, né? Então, buscam, na hora de desenvolver conhecimento, buscam desenvolver conhecimento de implementação e disso, eles acabam abstraindo design, né? E aí, eventualmente, você começa a ter alguns desvios. Valdir, deixa eu te chamar um pouquinho para a discussão. O que eu estou falando aqui faz sentido para você ou parece groselho? O que a gente falou essa separação aqui dos três momentos faz sentido ou não? Como que você percebe isso? Faz muito sentido e agregando a visão que o William trouxe, eu tenho até um questionamento, né? O desenvolvedor, o programador que está ligado a código ali, dificilmente ele vai olhar para design, ele vai aprender o inverso, né? A partir da implementação, ele sofre tanto com a implementação que ele vai buscar alguma maneira de sofrer menos e, por consequência, ele chega num design. Mas não necessariamente aquele design que ele chegou, ele chegou por observação, por estar atendendo uma intenção, ele chegou por ser mais fácil para aquele dia a dia. e aí eu entendo até um pouco o contrário, né? O que vem da intenção para o design e para a implementação que tem essa visão mais geral e o que vem do técnico, puramente técnico, vem aprendendo sob demanda, né? Então, porque eu implemento e aí eu trago repetição, eu trago solid, por aí vai, eu preciso responder essas perguntas de não repetir, de ter uma única responsabilidade, como que eu chego nisso? E aí aprende-se um design para responder essas perguntas, mas não necessariamente porque aquilo talvez fosse melhor ou porque aquilo vai trazer um benefício em relação a uma intenção, mas por parte do dia-a-dia técnico ali, não sei se faz sentido também. Faz, faz, deixa eu ver se eu entendi o que você está trazendo para mim aqui, Valdir, eu vou tentar botar a bola no chão e ver se a coisa mais ou menos encaixa. O que você estava trazendo aqui é basicamente, cara, todo programador aprende if, why ou for, então a gente começa a aprender a programar escrevendo código, muita gente começa a programar escrevendo código, é nosso ponto de partida, então com o tempo, nós que temos uma visão muito estrita de implementação, quando a gente começa a lidar com problemas que são maiores, com sistemas que crescem, com código que fica difícil de manter, você começa a perceber que, poxa, boa parte do problema não está relacionado com o código que você escreveu lá no if e no while, mas na forma como você organizou a coisa para poder trabalhar e aí você abstrai para começar a pensar em melhores soluções de design, então você começa a pensar, poxa, eu deveria deixar separadinho, por exemplo, aqui o código que trata do negócio, porque isso muda e eu preciso testar do código que está conversando com o banco de dados, por exemplo, porque, cara, isso aqui traz uma especificidade que é complicada também, e aí como você está trazendo para mim, o que acaba acontecendo é que eu vou para o mercado, vejo quem está implementando, que tecnologias que estão utilizando, que padrões que estão utilizando aqui para poder resolver esses desafios, então eu desenvolvo aqui uma visão encurtada de design e até que chega um determinado momento que você diz que, cara, na verdade, o que vai drivar ou deveria drivar as suas ações de design é a intenção, é o entendimento do problema, e aí você sobe e começa a falar de novo sobre, eventualmente, DDD, ou então, formas de você desenvolver soft skills para poder pensar em arquitetura, para orquestrar, soluções sejam mais complexas, trabalhar dentro e fora do time, então, você disse para mim que o caminho de desenvolvimento, de construção do conhecimento costuma vir da implementação para o design e design para a intenção. Eu concordo com esse ponto, Valdir, e aí cabe uma provocação adicional aqui para você, a treta toda é quando que as pessoas começam a entender que, embora eu esteja estudando design para resolver um problema que eu sinto a dor na implementação e a dor acaba ficando lá no final porque é o final que eu estou entregando, é quanto que eu consigo eventualmente depois também entender que se eu der uma ênfase para o entendimento do design como sendo uma coisa apartada para que eu possa aumentar de novo meu repertório de soluções de design, o quanto que eventualmente isso me habilita não só para resolver problemas diferentes dos problemas que eu resolvo hoje, mas também para ficar menos preso, menos fechado na tecnologia que eu estou usando agora. É um ponto bacana porque você pega muitos programadores que se descrevem, por exemplo, eu sou arquiteto de software .NET. Então, cara, como que você pode ser arquiteto de software .NET, né, cara? Quer dizer que você em qualquer outra coisa você não vai ser arquiteto de software, entende? Ah, eu sou um desenvolvedor sênior em Java. Cara, quer dizer que você é um desenvolvedor sênior só em Java. Se você for trabalhar com .NET, você é júnior. Não, não, não. Muitas coisas eu levo junto. Então, cara, o que você leva junto? Você leva junto exatamente o teu entendimento de design, né? O teu entendimento de design vai design de código, design de componente, design arquitetural e diversos níveis de design, né? Esses diversos níveis de entendimento é o que vão te permitir eventualmente migrar de sênior na tecnologia XPTO para sênior num determinado... Sênior de verdade, né? Nesse aspecto em relação a esse cara mais alto. Agora, o ponto todo, Valdir, é que existe essa mania, né? Que eu acho que às vezes o programador... Isso na minha visão também é indicativo de sênioridade, tá? Muitos... À medida que a sênioridade chega e você passa a entender um pouquinho melhor o contexto, você começa a perceber que detalhes da implementação, né? Embora sejam tremendamente importantes e é onde você entrega, esses detalhes de implementação são cada vez mais subordinados ao entendimento de design que você vai desenvolvendo, né? E isso te deixa um programador mais preparado. Mas eu concordo com você que o caminho geralmente é realmente da implementação para cima. Faz sentido o que eu falei para você ou parece um monte de groselha? Não, faz total sentido. Eu concordo. E eu acho que é isso mesmo que define a senioridade. O júnior ali, o pleno, né? Ainda estão passando pelo processo de sofrimento de implementação e aprender algumas coisas que resolvem problemas que são recorrentes. E, em teoria, a gente espera que o sênior comece a olhar o contrário. Então, por já ter passado por tantas vezes aquele mesmo problema, eu não vou começar a escrever código primeiro para depois pensar em como vai ser a solução. Primeiro, eu vou tentar responder a uma intenção, tentar responder ali a necessidades do negócio funcionais e não funcionais com design para depois eu implementar. E aí, concordo e até agrego um pouco de valor que nesse contexto faz muito sentido o detalhe da implementação não ser tão valorizado no primeiro momento, né? Então, naquele primeiro momento ali não importa tanto se você vai usar, falando no baixo nível, se você vai usar herança, se você vai usar ali composição, agregação de classe. Nesse primeiro momento não importa, talvez se eu responder a intenção com design interessante, eu não precise me preocupar com isso, quando der problema eu consigo ir lá e modificar e ainda se atender o design que eu tinha desenhado inicialmente, né? Como solução macro. Não, perfeito. Eu acho essa visão maravilhosa, Aldir, até porque você começa a perceber com o tempo, né? De novo, não é porque a implementação ela está na ponta, que ela seja necessariamente menos importante, tão pouco que ela seja a mais importante, né? Você tem um complemento, não adianta você ter um excelente design se você tem falhas terríveis de implementação como o próprio William está aqui para a gente, cara. Às vezes, eu preciso de um programador que seja arrochado daqui a pouco em Java para poder entender de novo dos meandros, né? Do garbage collector do Java, por exemplo, para entender direitinho como é que as threads vão funcionando naquele ambiente operacional. Esse cara é bem técnico e está focado na resolução daquele problema bem técnico. Então, beleza. E tem esse espaço. Agora, antes disso, né? Eu me lembro uma vez de ter conversado durante um bom tempo com o Juan Lopes, que é um cara que eu gosto bastante tecnicamente, e o Juan dizia, e nós falávamos bastante sobre a questão de paralelismo, né? Há muito tempo isso, tá? E eu falava sobre os padrões, os patterns de paralelismo, e eu disse, ele é Mar, eu só tenho uma coisa para a gente entender, né? Será que eu preciso de paralelismo? Será que eu não tenho um algoritmo que vai me entregar o mesmo desempenho ou um desempenho até melhor do que eventualmente eu ter que desenvolver uma solução que vai rodar em paralelo? E aí você começa a fazer exatamente a enxergar essas alternativas, né? Tipo, poxa, eu consigo ter um design mais simplificado no momento em que eu consigo buscar a resposta na minha implementação, né? Ou então, eu consigo resolver esse problema de uma forma mais qualificada a partir de um outro design. Eu estava falando outro dia sobre automação de processos, cara, e aí você começa a entender, né? Alternativa de utilizar, por exemplo, ferramentas de automação de processo que permitem que você faça código ou até low-code, no-code, você começa a entender que, poxa, quando você começa a entender que low-code, no-code são estratégias e alternativas de implementação de design, você começa a entender que, poxa, o chat GPT da vida lá não vai ter tanta influência, pelo menos direta, sobre aspectos críticos ou de implementação, mas pode até ter mais alta lá, mas aqui em cima eu vou ter, pelo menos para coisas que não sejam especializadas, mas no design e na intenção ainda assim eu tenho todo um trabalho que é um trabalho também persistente para a gente continuar avançando. Muito bom, muito bom. Meu amigo Antônio Tomaselli, posso te chamar para a discussão, Antônio? Claro. Antônio, meu querido, e para você, olha só que interessante, o William veio destacar que sim, tem profissionais que vão ter uma ênfase maior na implementação, sim, esses caras podem inclusive atingir um nível de senabilidade bem alto dando ênfase para a implementação, entretanto, quando você pega desenvolvimento, e é interessante porque desenvolvimento e engenharia, você começa a pensar a coisa no longo do tempo, manutenção e tudo mais, aí você vai começar a trazer aspectos de preocupação com design e de intenção. E o nosso amigo Waldir destacou muito bem que, cara, o caminho natural é geralmente você começar pensando na implementação porque é onde a gente materializa a programação, desenvolvimento do software, mas ao longo do tempo, à medida que você vai sentindo dores, você vai acumulando cicatrizes que vão te trazendo para pensar sobre design e intenção também. E aí você tem um indicativo de senoridade, você precisa acumular eventualmente algumas cicatrizes para poder ter dores o suficiente para poder justificar esses pontos. Enfim, o que a gente está falando até aqui faz sentido para você ou parece groselha, Antônio? Não parece groselha, faz todo sentido, eu só fico em dúvida em que momento essa expertise começa a aflorar para todo o time. Não sei se essa responsabilidade é delegada para todo o time e aí a empresa deveria treinar e capacitar essas pessoas para desde o momento zero já vir com esses insights ou se isso vai aos trancos e barrancos com essa cicatriz? Infelizmente, Antônio, eu acho que essa racionalização e o meu convite para vocês aqui de tentar racionalizar esses três momentos serve exatamente para a gente poder desenvolver essa consciência, essa racionalização não é tão comum dentro das organizações. No dia a dia você não para para pensar que existe implementação, design e intenção. O cara que é mais sênior faz isso meio que de forma automática e ele também já entende de certa forma pega aqui o William, pega o Valdir, pega vocês todos, você já começa a entender de uma certa forma que, poxa, eu sou sênior não em Java, eu sou sênior como desenvolvedor, entende? Então, por quê? Porque na prática abstraindo aspectos específicos de implementação, cara, implementação de uma maneira geral é igual, design também é uma coisa que eu consigo transportar de um lado para o outro, entendimento de intenção também. Então, esse entendimento para quem é mais sênior acaba acontecendo de uma forma mais natural, mas ainda assim muitas vezes não tão bem explícita, não tão bem aberta, né? Outra coisa que eu também vejo que é importante, Antônio, são as demandas dentro do time. Deixa eu pegar aqui um cara de uma apresentação que eu tenho sobre Team Topologies, deixa eu ver se eu consigo achá-la aqui, esse ponto eu acho que é importante também, né? Se você for pensar sobre topologia de times dentro de uma organização, você vai encontrar aqui especificamente quatro tipos de times na proposta do Team Topologies, que é um livro que, aliás, eu recomendo demais, tá? Nessas quatro tipos de times especificamente, ele acaba apresentando para a gente essa visão de um time que seja stream-aligned, o time que é stream-aligned entenda-se o time que atende as demandas do negócio, eu tenho, eventualmente, os times de plataforma, os times de subsistema complicado, os enabings, tá? Na prática geral, só para simplificar, esse povo aqui desenvolve solução atendendo direto o negócio, esse povo aqui de baixo, o time de plataforma, acaba atendendo demandas que são quase sempre demandas mais técnicas, então eu estou implementando observabilidade, eu estou implementando log, eu estou implementando, em todos os cenários, também existe o aspecto de intenção, design e implementação, mas geralmente, essa separação, ela é menos nítida para quem está trabalhando com demandas stream-aligned, entende? Tipo, a coisa vem meio que por osmose, mas quando você pega, por exemplo, aqui nos times de plataforma, né, William, é talvez o lugar onde vai brotar mais naturalmente a demanda do cara que é programador, programador, é o cara que está ali especificamente para resolver aspecto puramente técnico, pesado, direcionado, porque o cara está, sei lá, ele implementa como ninguém algoritmo de gráfico para estabelecer rota, por exemplo, se for um cara de subsistema complicado aqui, então, eventualmente, o time em que o cara está pode demandar, a complexidade associada com o trabalho que está sendo feito pode demandar das pessoas níveis de especialidades diferentes. Por exemplo, quando eu estou num cara que é stream-aligned, geralmente, eu tenho uma receita de bolo que eu sigo para resolver os problemas, entende? Então, eu não tenho que no dia a dia ficar pensando num design muito diferente, cara, eu vou construir mais uma tela de cadastro que vai ser igual à tela de cadastro que eu já implementei, eu vou ter um relatório que vai ser igual ao relatório que eu já implementei, eu vou ter uma... Você não inventa muita coisa toda hora, porque a diversidade do tipo de problemas não é tão grande, então, você pega algo que já foi feito e você implementa de novo, de novo, de novo, outra vez, você vira programador, é a mesma coisa que eu digo que é o sambista de uma nota só, o cara que toca só uma coisa, mas quando você começa eventualmente a trabalhar com demandas que sejam diferentes, que tenham maior diferenciação, talvez aí você tenha uma puxada maior por uma expertise maior de entendimento de intenção e também de design e variações de design. Então, no final do dia, cara, não querendo colocar a responsabilidade da empresa em fora, eu acho que o contexto acaba puxando muito isso. Qual é o problema que eu vejo, tá? O problema que eu vejo é que por você não ter essa separação de entendimento, você vê muito profissional se travando na capacidade de desenvolver determinadas soluções, porque, de novo, ele começa, ele vê tudo embolado, ele vê tudo como uma coisa só, ele não faz separação e aí ele acaba ficando restrito. Mas, enfim, eu também acho que tem um ponto importante aqui, Antônio, eu acho que essa emergência que a gente tem hoje dos tech leads, das lideranças técnicas, eu acho que o papel de poder orientar o time e conduzir o time para facilitar o jogo compete exatamente eventualmente ao líder técnico, tá? O líder técnico eventualmente tem que assumir essas vezes. Eu estava falando com o William outro dia sobre isso, inclusive, né? É engraçado porque muitas vezes as pessoas acabam até se reduzindo, né? Por não ter tanta expertise técnica que tem detalhes de implementação, né? Quanto eventualmente partes do time. Só que o líder técnico às vezes ele tem um pensamento mais abstrato, mais orientado ao pensamento de design, mais relacionado com o entendimento da intenção, coisa que acaba colocando ele exatamente na condição de executar essa liderança. Então, respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que cabe ao tech lead essa função primária de olhar para o time e dizer, cara, para um pouquinho e respira, tá? Você, para poder desenvolver soluções melhores, você vai ter que entender que existe um momento sim que é a implementação, mas antes da implementação é importante que você dedique um tempo para pensar no design e quando você for pensar o design, invariavelmente você vai ter que fazer alguma conexão com a intenção, né? E aí você vai acabar fazendo essa transição de maneira mais tranquila. Faz sentido para você, Antônio? Ou parece groselha? Faz sentido. Muito bom, muito bom. William, diga, Liz, você viu que você... É, ia fazer uma pequena intervenção aqui. uma das questões que eu tenho observado com maior frequência nessa posição de liderança técnica é a ideia de receita de bolo que você associou ali ao pessoal do Stream Aligned, porque não sei se é uma questão cultural, se é a nossa forma de aprender a desenvolver software, né? Eu venho do meio acadêmico, então talvez isso seja um pouco diferente de quem aprende na prática, mas uma discussão que eu tenho levantado ultimamente na comunidade, inclusive, é o quanto a gente pensa sobre o propósito do que a gente está fazendo enquanto está aprendendo. Então, vou dar um exemplo aqui. É muito comum a gente ver em aplicações que na prática seriam crudes, seriam aplicações muito simples, o uso de algumas ferramentas absolutamente desnecessárias, né? Então, quem nunca aqui se deparou, por exemplo, no universo do .NET com um crude que usava a mediator para fazer separação entre o controller e o que seria uma camada de domínio, né? Não havendo necessidade para isso. E por quê? Ah, porque existe um tutorial de alguém que disse que essa era a melhor forma de resolver um determinado problema. Então, eu entendo que seja a função, e aí, para complementar o teu comentário em relação à figura do líder, eu acho que ela não só é de orientar o time em relação a essas preocupações, mas também perceber quando há uma certa um certo déficit de visão crítica, né? De pensamento crítico e trazer esse pensamento crítico para o time, porque isso naturalmente tende a fazer o time pensar em formas mais simples, né? Eu fiz até um tweet algum tempo atrás fazendo uma brincadeira que eu disse o seguinte, se você não parou para pensar no quanto você perde de tempo e o quanto você se estressa por não ter estudado antes, você ainda não entendeu por que é necessário estudar, estudar, ela é uma forma de você se precaver em relação a essas dores, né? Que o Valdir trouxe a esse sofrimento, a esse acúmulo de cicatrizes, né? Então, geralmente, você acaba colocando o estudo na frente para ter mais repertório e aí você ter condição de abordar o problema de uma forma mais contextualizada do que tentando repetir uma receita de bolo. Maravilha, maravilha. O Biofa, acho que ia dizer alguma coisa. Isso, é o que eu ia falar também. Tipo assim, o que o William falou é exatamente o que eu estava pensando ali, é que as pessoas, elas, às vezes, em vez de começar pelo problema, entender que eu, tipo, eu tenho um problema, certo? Eu tenho uma intenção e o que que a minha implementação, tipo, qual que é a implementação para resolver esse problema? Beleza? Em vez, seria o caminho comum, mas as pessoas, elas pegam uma implementação e tentam achar problemas que aquela implementação resolva antes da que esse problema existir, sabe? É tipo o que a gente chama, acho, de, putz, não sei o que prematura, como é que é o nome? Otimização prematura. Otimização. Ou o Iagni mesmo, né? Ou você não vai precisar disso. É, as pessoas, elas começam, tipo, que nem ele falou, pega um curso lá que ensina um monte de coisa, tipo o DDD, eu já fiz alguns cursos de DDD e realmente, é um monte de padrões, entendeu? E daí tu pega todos aqueles padrões, tu acha assim, nossa, agora eu vou aplicar DDD na minha empresa. Joga todos aqueles padrões lá, às vezes, para resolver um crude. joga um monte de package lá e tu não precisa. Daí o que tu vai abordar o cara? por que tu fez isso? Porque tu disse, ah, mas é que talvez no futuro a gente vai ter o problema XYZ, ah, quando a gente for mudar tal coisa, mas talvez esses problemas nunca vão acontecer, talvez esses problemas vão demorar 10 anos, entendeu? O pessoal, às vezes, demora para lançar no mercado um aplicativo, sei lá, seis meses para lançar um aplicativo que era só para colher leads, era só fazer um cadá, buscar alguns dados ali na tela, pegar o usuário e e-mail, mas não, mas tem que fazer uma infraestrutura foda com microserviços que comunica com, como é que é, com Kafka, com RabbitMQ, que não sei o que, e às vezes só precisava de um controller e um banco de dados ali e resolver todo o teu problema, sabe? Então, realmente, as pessoas, elas tentam, em vez de focar no problema, elas estão focando na solução antes do problema acontecer, sabe? Não sei se você falou muita groselha, talvez. eu acho que está perfeito e até porque, de uma maneira geral, qual é o nosso trabalho enquanto desenvolvedores de software, tá? Primeiro, atender, atender as demandas ou atender o propósito para o qual o software foi feito, eu acho que esse é um ponto importante, então, entender direitinho qual é a intenção, então, é por isso que o pensamento e a sua intenção é importante, né? Isso, William, veja a minha ênfase, tá? O nosso trabalho enquanto desenvolvedores, então, é entender da melhor forma qual é a nossa, a intenção do que se quer trabalhar, né? E também, é, garantir que esse cara vai poder ser útil por mais tempo, então, a gente quer entregar uma solução que vai funcionar agora e que vai funcionar ao longo do tempo, essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação é, cara, eu quero fazer isso minimizando ao máximo possível o meu risco e o meu custo, né? Por que você pega alguém que é profissional, cara, eu quero fazer essa solução para ter o menor risco possível e também o menor custo possível e aí, com custo e risco, às vezes, você está gerenciando aqui um trade-off, né? Porque você começa a pensar, cara, a solução que eu estou criando agora talvez não vá suportar um crescimento acelerado, esse é o risco, entendeu? Entretanto, suportar um crescimento acelerado eventualmente implica num aumento de custo, né? E aí, de novo, você precisa ter sensibilidade para entender a intenção, né? Para entender o que você está desenvolvendo, se aquilo faz sentido para você ou não, para trazer aquilo para o dia a dia, para fazer a coisa funcionar de uma forma mais consistente, né? O problema todo, né, meu amigo William, é que você tem, quando você tem uma, a demanda por repetir uma mesma receita, você tem uma carga cognitiva, um esforço cognitivo mais baixo, se você pegar e implementar de novo o mesmo software, só que com coisas diferentes, mas você está, tem muita gente, cara, que não tem 10 anos de experiência, tem um ano repetido 10 vezes, né? Porque o cara pega aquela mesma coisa que ele sempre fez e continua fazendo de novo, de novo, de novo, né? Então, o esforço cognitivo para ele, daqui a pouco é até mais baixo, mas ele está desconectado, né, da preocupação do design, está desconectado da preocupação de intenção, consequentemente, ele acaba se limitando de novo, porque ele acaba virando um sênior de uma receita de bolo, né, que eventualmente pode não ser a mais ajustada, e aí você acaba te forçando e trazendo a coisa para baixo. É claro que quando você fala, por exemplo, num time em que o que se busca é aumentar o throughput, cara, quanto mais receita de bolo do tipo não me faça pensar simplesmente copia e cola, melhor, entende? A questão toda é que quanto mais receita de bolo for o código que você desenvolve, mais você é suscetível eventualmente a um chat GPT da vida, né? Porque o teu trabalho adiciona muito pouco valor no final do dia, né? Porque você acaba não tendo exatamente essa preocupação com design e com intenção, né? Muito bom, muito bom. Meu amigo Daniel, vou pular você, porque você acabou participando aqui, né? Depois a gente chama de novo, mas meu amigo Daniel Bezerra, o que a gente falou até aqui, faz sentido, né? Ou parece groselha? Tem algum aspecto que a gente deveria ter ponderado aqui ou você acha que a coisa não caminha nessa direção? Com certeza, faz muito sentido. Inclusive, eu já, na prática, já passei por esse cenário mais de uma vez de eu estar batendo cabeça na implementação, né? E na verdade, o problema estava na intenção que não estava bem direcionada e não o código em si. Então, eu já perdi tempo, assim. Eu acho que é muito importante a empresa ter a parte de produto, né? Os especialistas do negócio junto com o time de engenharia, né? que se a comunicação entre esses dois times não está boa, acaba que rolam intenções com uma má descrição e você acaba se perdendo na implementação e fazendo uma coisa que, no final das contas, não era o que resolveria o problema. Então, eu acho que essa é a separação bem importante. Muito bom, maravilhoso, Daniel. Maravilhoso. E até, assim, só que às vezes, né? A discussão nem está num nível tão abstrato. Às vezes, a coisa cai num nível bem mais baixo. Por exemplo, cara, eu preciso fazer um exemplo. Eu tenho um dashboard que vai ser atualizado uma vez a cada, uma vez por hora, né? Se esse dashboard vai ser atualizado uma vez por hora e, eventualmente, você não tem um impacto tão grande contra a produção, você não precisa necessariamente criar um segundo fonte, uma segunda fonte de dados e saber ser uma estratégia de réplica porque o dashboard porque, by the book, todo o dashboard super onera o ambiente produtivo porque quando ele vai atualizar, cara, você precisa entender direitinho qual é o problema que você está resolvendo. Às vezes, nem tanto no nível de produto, né? Em feature tão alta, mas ali você precisa entender coisas mais simples, tá? Eu sempre mostro um exemplo de código, né? Lá no passado, tipo, acho que eu tenho eu tenho um cara que reflete bem isso, tá? Alta performance, acho que é alta performance Demar Jr. Acho que aqui é código .net alta performance. Esse cara aqui, eu acho que tem um exemplo bem pragmático disso, tá? Vamos dar uma olhada aqui, né? Para a gente poder pensar, tentar tangibilizar um pouco melhor isso. Repara, repara aqui uma demanda que eu tenho. Eu tinha aqui a necessidade de processar, vamos ver se eventualmente vai carregar, carregou, beleza? Eu tenho uma demanda por carregar, por exemplo, um arquivo de aproximadamente 500 megabytes, olha o cenário real aqui para a gente, esse arquivo tem 500 megabytes, nesse formato, tá? Eu peguei esse cara lá do IMDB, ele tem o nome, um ID de usuário, ele tem um ID de filme, eu tenho uma nota que foi atribuída e um timestamp, né? Então, na hora que eu vou tentar avaliar, o que eu quero fazer, eu quero achar qual é a nota média que é dada para o filme Coração Valente, eu sei que o ID de Coração Valente é 110, certo? Então, o que eu vou trabalhar aqui, tá? Primeira solução, é a solução mais simples possível, que eu acho que todo programador consegue entender, né? Nessa solução aqui, basicamente, o que eu estou entregando é, eu abro o arquivo inteiro, eu trago o arquivo inteiro para a memória, eu varro todas as linhas do arquivo, eu separo os campos em vírgula, cara, esse código é um código simplório até, tá? Mas eu separo os arquivos em vírgula, eu verifico se, eventualmente, o ID é 110, se o ID for 110, eu faço o parsing da nota, e eu somo, né? Um somador de nota, e no final eu tenho a média. É uma implementação possível, tá? Só que, nesse caso aqui, especificamente, esse arquivo, para processar esse arquivo nessa máquina, isso já faz um certo tempo, tá? Ela consumiu cerca de 6 segundos, o que não foi problema, porque, cara, eu estou falando um arquivo de 500 mega, tá? Então, 6 segundos pode ser problema. É problema ou não é problema? Depende. Depende do tamanho, da quantidade de arquivos que eu estou processando, depende da quantidade de, da frequência que eu estou executando, enfim. E, cara, esse arquivo consumiu quase 2 gigas de RAM para poder processar, né? Tipo, esse programa alocou, chegou a picar lá 2 gigas de RAM para poder processar. Isso talvez seja problema, tá? Aí eu fui para uma segunda solução. Qual foi a segunda solução? Na segunda solução, eu eliminei, né, os usos absurdos, né, que eu já tinha da memória. Por exemplo, no lugar de trazer o arquivo inteiro para a memória, que era o que o readolines fazia, eu usei um stream para ler de forma sequencial. Cara, em termos de design, de solução, esses dois códigos são fundamentalmente muito parecidos, tá? Mas aqui, qual é a grande diferença? Esse cara, ocupou, foi 30% mais rápido, então ele executou em cerca de 4 segundos e ele ocupou 13 megabytes de memória e não 500 como o anterior. Opa, né, então... 2 mega, 2 mega antes. Não, 2 gigas. 2 gigas. 2 gigas. Eu ocupei 2 gigas. 2 gigas. 2 gigas, né? Cara, 2 gigas, né? Aqui eu estou com 13 megas. Então, cara, vamos lá. Repertório, né? De novo, a coisa do repertório. E aqui, William, é repertório de implementação, tá? Tipo, eu estou olhando esse cara e estou dizendo, cara, eu não vou trazer o arquivo inteiro para a memória, eu vou saber detalhes, vou usar streams, né? Que é um misto, está ali na divisa entre design e implementação, mas vamos lá, detalhe de implementação. Só que aí eu vou para um terceiro movimento que eu digo, cara, eu sei que o que compromete, por exemplo, a performance é o garbage collector. E eu vejo aqui que tem uma série, isso em Java, em .NET, a mesma coisa, né? Eu sei, por exemplo, que 90% do tempo de execução de aplicação costuma ser garbage collector. Isso em Java, .NET, Go, também isso é verdade. Então, o que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer um terceiro movimento onde eu vou diminuir as alocações. O que eu usei aqui, tá? Eu usei um recurso novo de .NET, tipo, novo na época, lá de .NET, para não ficar criando substrings, para não fazer o split lá, e basicamente eu usei lá o modelo de spam, de T, para poder pegar esses caras. Esse código ficou um pouco mais difícil de entender. E por que ele é mais difícil de entender? Porque ele foge do que é familiar. De novo, a dificuldade tem relação direta com familiaridade. Tudo aquilo que eu não estou habituado a ver é mais difícil. Então, o que acontece? Esse código aqui processou em um segundo e meio e agora eu trouxe ele para 6 megabytes de memória. Cara, um segundo e meio contra três segundos, contra... E aí eu vou para a solução número 4. A solução número 4 é quando o Elemar entra, William, no modo programador. Entende? E digo, cara, aqui eu estou utilizando tudo que eu sei, mas um pouco de manipulação de bytes e streams na memória para fazer esse meu monstrinho aqui. Eu crio um cache de um mega e começo a processar esse cara usando todos, uma série de artimanhas aqui, para quem já processou streams, muito já meio que conhece o pattern, repara, por incrível que pareça, esse código aqui ele traz para mim um modelo de design que qualquer pessoa que programou socket na vida já olha aqui mais ou menos um modelo de integração com socket. Quem trabalhou com stream, está habituado com stream, não enxerga nesse código tão difícil. Mas de novo, William, se eu tenho um time que não está habituado a lidar com stream, por exemplo, esse código fica um monstro da taz-mãe, é difícil demais. Mas, cara, esse código que em compensação ele processa em chunks de um megabyte, então eu aloco só um mega para poder processar e eu tenho esse resultado acontecendo em dez vezes, uma melhoria de tempo de dez vezes, ou seja, agora eu estou em pouco mais de meio segundo para poder executar o processamento. qual dessas soluções é a melhor? A melhor resposta para essa pergunta é um sonoro. Depende, porque se você for pensar de novo, se você só olhar sobre aspecto da implementação e tudo mais, você pode pensar que a última solução é definitivamente a mais adequada. Só que não é. Por quê? Porque ela vai trazer para a gente, por exemplo, a necessidade de ter um time que é mais habituado a trabalhar com streams. Se o teu time está habituado a trabalhar com streams, não vai ser difícil. Agora, se o teu time não for habituado, cara, quem é que vai dar manutenção naquele código? Segunda coisa, em termos de design, em termos de intenção, cara, se eu estiver processando arquivos grandes e isso for parte do meu caminho crítico, essa é a intenção, cara, eu preciso processar arquivos, eu estou implementando uma versão em .NET do Hadoop, entende? Cara, eu estou processando uma versão em .NET do Hadoop. Cara, nesse cenário, não tenha dúvidas, a terceira abordagem é a melhor. Agora, não, não, eu estou processando arquivos que geralmente têm poucos casos de memória. Cara, nos poucos casos de memória, o primeiro código aqui de cima funciona lindamente, sem peso nenhum para o ambiente. de novo, avaliar o momento da intenção, do design e da implementação. Se você só dá ênfase para a implementação, é que é o caso que o William estava trazendo aqui antes, tá? Se eu tenho um cara que é muito fera e o cara que sabe implementar esse código aqui de baixo, sem, assim, dando risada para o alto, né? Que diz que teste de unidade, por exemplo, é besteira, porque a cabeça dele já executou todos os cenários e nada vai dar pau contra esse código. Estou brincando aqui, obviamente, mas o super, super hero do código em baixo nível, cara, esse cara, por onde vai estar tão focado em detalhes de implementação, que ele precisa ter gente pensando em design no nível mais alto e de intenção que faça esse trabalho antes dele, entende? E, consequentemente, também, você tem que ter uma dinâmica de time, porque você tem que ter um time preparado para atender esse cara, né? E a coisa vai, então, se complicando também, porque nem todo mundo vai ter um cara no time para poder fornecer insumos para que aquele monstro do código possa resolver lá, dar sua marretada, que no final pode não fazer tanta diferença, né? Aliás, pode aumentar o custo, né? Então, na prática, né? Inclusive, pode aumentar o custo do futuro, né? Porque esse cara não dura para sempre, então, ele vai criar alguma coisa que ele vai deixar e depois ninguém do time quer colocar a mão, porque senão vai parar e a opção mais barata é começar a reconstruir do zero, gastou duas vezes de novo. Mas, Valdir, isso não acontece nas empresas, tá? Isso é só um cenário hipotético. Imagina, alguém que fez uma solução complicada demais e que ninguém consegue manter e depois tem que começar do zero, ou então pode que ninguém quer tocar, enfim. Mas vamos lá, deixa eu chamar o Charles, que chegou por último aqui, mas não chegou por primeiro, mas teve que sair. Charles, o que a gente ficou até aqui, meu querido? você pegou a conversa andando, mas acho que conseguiu pegar mais ou menos qual é a intenção da conversa aqui, né? Ficou claro para você, meu amigo, o que foi dito? Faz sentido ou não? Ou parece groselha? Não, eu acho que sim. Como tu falou, eu estou viajando um pouquinho ainda, eu não entendi o propósito da conversa. Da conversa? Aqui e tal, mas eu acho que... Ainda ontem eu estava assistindo uma aula tua de algoritmos lá, que eu estou um pouco atrasado, eu estava falando sobre senioridade e simplicidade, que alguns dos melhores códigos e mais simples, mais legíveis que tu viu na tua vida eram de pessoas extremamente capacitadas, extremamente sênias e tal, né? Eu acho que guri novo, digamos assim, tende a querer super complicar as coisas, às vezes, porque recém aprendeu alguma coisa e quando tu tem um martelo, todos os problemas parecem prego, né? E às vezes por falta de experiência. Então, eu acho que, claro, muitas vezes é necessário tu chegar naquela quarta solução ali porque tu precisa realmente de um cenário assim. Só que eu já fiz e eu já vi muito código em que tu super complica. Quando eu aprendi Lambda, por exemplo, aquelas functions actions e actions e coisas, eu usava em tudo. Eu achava lindo aquilo ali, depois eu fui ver que não podia fazer todas as coisas porque complica a leitura, complica a compreensão. Então, acho que tudo tem a ver com experiência e serioridade também, né? Eu sempre acho assim, se tu não sente vergonha de um código que tu fez há um tempo atrás, tu não evoluiu. Então, eu acho que é isso aí que eu tinha para dizer até onde eu peguei uma coisa aqui, nada. Não, muito bom, muito bom. Charles, eu ia ser caindo uma enroscada, tá? Na prática, é enrascada que eu digo porque eu te chamei para opinar sobre uma conversa que você não ouviu do início, né? Mas o ponto todo, né? E era a minha proposta trazer para a discussão aqui com vocês, era exatamente entender, né? Ou tentar tangibilizar o conceito de que a atividade de desenvolvimento de software, ela é composta basicamente de três grandes momentos ou três grandes ênfases. Eu tenho uma ênfase que é entender claramente qual é a intenção do código que eu estou desenvolvendo, qual é o meu objetivo, qual é o problema que eu preciso resolver. Isso faz parte da atividade de desenvolvimento como o William estava destacando muito bem. Eu vou conseguir desenvolver um código que resolve um problema quando de fato eu consigo entender esse problema e por isso eu tenho toda uma série de técnicas, ferramentas, como o próprio domínio do design que me ajudam eventualmente a explicitar bem a intenção. Então, esse é o primeiro momento. A partir do momento que eu entendo bem qual é a minha intenção, eventualmente eu vou dizer cara, que padrão ou que jeito de organizar o meu código, os elementos, o que eu posso pegar de componente pronto, o que eventualmente eu tenho que desenvolver em casa, como que eu faço essa separação para conseguir construir ali um bom design. e novamente, se você pega os padrões táticos de DDD, eles vão te dar uma versão opinativa de como resolver diversos cenários comuns na discussão da intenção, que é o DDD estratégico. Então, você vai ter um jeito opinativo. Agora, esse jeito opinativo de design indica o seguinte, a nossa atividade é uma atividade que ela é complicada, quando não é complexa. Aliás, uma hora dessa eu faço a distinção de complicado e complexo com vocês aqui, porque é outra discussão interessante. Mas, o que eu quero dizer aqui? Não existe uma conexão de esta é o jeito certo de resolver esse problema. Você sempre tem mais do que uma alternativa para poder resolver o mesmo problema. Então, antes de você, uma hora que você entende a intenção, você entende que você tem várias alternativas. Se você não enxerga muitas alternativas, você acaba ficando restrito a resolver todo o problema utilizando a mesma solução. Se você é enviesado a querer utilizar sempre um determinado padrão de design, sempre uma determinada solução tecnológica, você acaba de novo enviesado de como é que você resolve os problemas. E, por outro lado, foi? Eu tenho um ponto. O que vocês falaram, no início, ele me deu a entender que a gente estava direcionando uma responsabilidade, talvez, para uma pessoa ou para um time. E aí, conforme foi decorrendo aqui a conversa, eu percebi que, para mim, o que foi falado ali da intenção design e implementação, ela vai se distribuindo conforme a responsabilidade e o momento do desenvolvimento do projeto. Então, eu imagino que o Tech Lead, vestindo esse chapéu, ele teria que lidar com essa estrutura, com essa composição, na hora de conversar com o P.O. ali, por exemplo, né? Então, ele teria que entender como resolver esse problema ali durante o processo. Ele também teria que se preocupar com essa estrutura com o time, se o time está compondo ali de um outro viés. Então, como essa implementação em código está sendo estruturada. Então, você vai ter nesses momentos, essas fases. E aí, na minha percepção, esse tema acaba tendo uma grandeza de importância porque ela acaba pegando várias camadas, né? Em vários momentos, em várias pessoas. Não, perfeito, Antônio. E uma coisa importante só para você entender é o seguinte, não é que, e eu acho que esse também é outro indicativo de maturidade, tá? Não é necessariamente que você tem um preocupado com a intenção, outro preocupado com o design, outro preocupado com a implementação. Mas você tem, sim, diferenças de ênfase. Por exemplo, para o programador, para o cara que está escrevendo o código no dia a dia, o tipo de preocupação com a intenção que ele está falando é menos voltado ao negócio, entende? Então, tipo, ele está menos, é menos business e mais código mesmo, cara, tipo, qual é a intenção desse método que eu estou escrevendo aqui? E a intenção desse método, qual é a melhor forma? Pegando e localizando da forma mais curta possível que é no método, né? Cara, num método ou uma função, cara, qual é a intenção desse método? Revelar a intenção, entender qual é o propósito. Aí você começa, eventualmente, a fazer sentido você pensar em solid lá na responsabilidade única, né? Cara, se esse código, se esse método tem mais do que uma intenção, poxa, eu tenho talvez um problema porque vai ser difícil eu achar um design que acomode mais de uma intenção bem, entende? Então, a primeira coisa, lá no nível mais baixo, esse cara tem uma ênfase maior na intenção. depois ele transcorre para, cara, como é que eu faço, qual a estratégia de implementação de design? Então, por exemplo, aquele método que eu botei ali para processar o arquivo grande, ele começa com a discussão de extensão. Cara, qual o problema? Cara, eu tenho que processar arquivos. Que arquivos? Ah, cara, arquivos de até 500 megas. Opa, eu tenho que processar arquivos de 500 megas com que frequência? Ah, cara, vai ser o tempo inteiro. Não, não, vai ser uma coisa que vai ser uma vez por hora. Vai ser uma coisa que vai ter um servidor dedicado só para isso e vai ser uma vez por dia. Cara, beleza? Então, qual é a intenção? A partir da intenção, eu poder, pensando ainda no nível de método, cara, qual é a solução design que eu tenho? Eu vou pegar um design, repara especificamente, meu amigo Antônio, que nessa minha solução aqui, que eu trago para você que é a quarta, deixa eu adicionar aqui a transmissão desse cara, mas quando eu trago, por exemplo, essa quarta decisão aqui, eu tenho aqui uma decisão de design localizada em método, não entende? Porque eu estou optando, por exemplo, por um design de processamento que lembra um processamento de stream, que vai ser uma coisa que eu pego lá de, cara, qualquer pessoa que escreveu o código para lidar com o socket já escreveu uma variação disso aqui, não entende? Versus uma outra visão de design que é uma visão de processamento de linha, que também, vamos pegar o cara do meio aqui como sendo a mais apropriada. Então, de acordo com a decisão, o cenário do problema, enfaticamente, da intenção que eu tenho que explicitar, eventualmente, eu vou ter, mesmo localizado dentro de um método, eu vou ter também a decisão de design para aquele código localizado do método. Vou usar thread, não vou usar thread, vou usar, enfim, eu tenho várias opções. E, finalmente, eu tenho detalhes de implementação. Então, repara que a implementação, beleza, eu criei um array de bytes, eu estou utilizando, não vai ser um array de bytes, eu vou estar trabalhando com outro mecanismo de baixo nível. Aí, eu tenho detalhes de implementação, ainda que vão variar de framework para framework, linguagem para linguagem. Então, o ponto todo, Antônio, é que intenção, design e implementação são preocupações que estão na cabeça de todo mundo o tempo todo, com ênfases diferentes e com escopos diferentes. quando você sobe o nível, por exemplo, pegue o caso do tech lead, como você destacou muito bem. O tech lead, principalmente no time que é stream aligner, é um cara que vai ter que ter uma discussão sobre intenção muito mais associada ao negócio, o design, é um design muito mais aberto e a preocupação dele como tech lead, como tech lead, especificamente, é muito mais saber se as pessoas que estão trabalhando no time estão qualificadas para pensar nessas três dimensões muito bem. Então, de novo, intenção, design e implementação são dimensões do dia a dia da atividade de desenvolvimento. Agora, o ponto importante para a gente poder pegar aqui é o seguinte, eu tenho, quando eu vou desenvolver competência, e aí é a minha provocação e provocação para a gente já caminhar para o encerramento que a gente já está com um minuto, uma hora e pedradinho dessa conversa que eu esqueceria rapidinho, né? Mas olha só, a minha provocação aqui ela vai nos seguintes níveis, cara. eu não deveria utilizar o meu estudo de implementação para utilizar o que eu estudo sobre implementação para ser a única base ou a principal base para eu desenvolver meu entendimento sobre design. Entende? Então, você não deveria, por exemplo, se você é um programador Java, você não deveria utilizar o seu estudo sobre Spring, por exemplo, para servir como única base do seu entendimento sobre design de construção, um shape de design de solução. Você não deveria ter esse cara como o seu principal referencial. Da mesma forma, se você trabalha com .NET e com C Sharp, você não deveria pegar o que o AspNet MVC, o AspNet Core te entrega e utiliza. AspNet Core nem se chama mais de AspNet Core, mas enfim, você não deveria pegar o AspNet e ter o AspNet como sendo a sua principal influência de design. Porque, de novo, você acaba ficando restrito a desenvolver soluções com shape que aquele framework te entrega e você fica limitado. Você deveria ter uma thread independente de estudos para poder desenvolver sua habilidade enquanto alguém está fazendo projeto. Então, você pode utilizar, por exemplo, os padrões de projeto como padrões de projeto do Goff. Você pode usar algoritmos e estruturas de dados porque, sim, algoritmos e estruturas de dados são, sim, aspectos relacionados ao design. Eu vejo um monte de gente assim, mas, pelo amor de Deus, eu preciso ver mais código disso aqui. Ou então, pergunta que eu ouço direto para quem vai escrever no meu curso de algoritmos e estruturas de dados. Qual a linguagem de programação que você usa, Elemar? Eu digo, cara, assim, na verdade, eu uso nas minhas demos uma C Sharp, mas não deveria ser isso que deveria te impactar, entendeu? Porque, no final do dia, o algoritmo que eu escrevo em C Sharp vai ser igual em Java. Tem o cenário de aplicação maior, cenário de aplicação menor. Mas você tem que apartar. Beleza, que eu use código para expressar o design, legal, mas eu não posso ter especificamente no código a base para eu conseguir entender o design. Você não pode usar somente a tipo a programadores entendem código. Cara, você fica muito preso à coisa da implementação. E subindo mais forte, quando você começa a pensar em intenção, tem intenção nos dois níveis, tem a intenção técnica. Então, de novo, cara, eu estou com um problema aqui, que é, cara, eu preciso resolver a quantidade de memória, cara, toda vez que eu vou processar esse arquivo, eu estou colocando 2 giga, que por alguma razão, inclusive, o DostNet nem me devolve mais. E aí, a memória está estourando. Esse é um problema de intenção. Do outro lado também, cara, entender a intenção é qual é a frequência que esse cara vai ser processado e como isso aqui se converte como um problema. Por quê? Porque, de novo, no final do dia, a gente quer desenvolver software que funciona hoje, que vai continuar funcionando no futuro, minimizando o risco e minimizando o custo. O que separa um profissional do amador, do amadorismo remunerado, é que o cara que não é amador, pensa em como que ele desenvolve suas soluções, seu código, reduzindo custo, reduzindo risco, mantendo o seu software funcionando, atendendo lá o seu propósito por mais tempo. Enfim, a provocação, e eu gravei aqui com vocês todos que fazem parte, o William fez a mentorinha arquitetura comigo, Valdir, Antônio, Bilolfi e Char estão fazendo o DDD, Goffi e algoritmos, tem aqui tudo e tudo um pouco, a grande preocupação que eu quero trazer para vocês com essa conversa é esse entendimento. Cara, eu preciso pensar o meu desenvolvimento técnico colocando três óticas, três dimensões a ele. A intenção, a dimensão da implementação, onde eu me preocupo sim com aspectos relacionados às especificidades tecnológicas da tecnologia, do framework, da linguagem, da plataforma operacional, enfim, então tem essa coisa que é importante para a gente, tem a discussão sobre design e aí você está falando sobre padrões de projeto, algoritmos, estruturas de dados, você precisa construir repertório para isso, porque senão você fica amarrado e tem a terceira dimensão que é a dimensão de intenção e nessa dimensão de intenção você pode ter uma ênfase mais business oriented se você for um cara que está mais em um time que seja string aligned ou então uma visão mais centrada em algum aspecto técnico se a gente esteja trabalhando em time de plataforma ou então num subsistema complicado. Esse acaba sendo o grande propósito dessa conversa. Olha só, Antônio, Wolf, William, Waldir, Charles, eu quero agradecer muito a vocês pela participação nessa conversa, vocês foram demais, tá? É uma sessão diferente em que eu juntei gente que está estudando comigo em todas as dimensões e, cara, eu entendi que era um conhecimento ou um entendimento que a gente poderia externalizar, porque quando a gente externaliza, eventualmente você tem uma base de pensamento em cima disso. E fica o convite para vocês mesmos, tá? De acrescentar essa discussão, voltar nos grupos em que a gente está, porque nós somos uma grande tribo, né? Voltar para os grupos onde a gente está e daqui a pouco incrementar isso. Eu vou pegar essa nossa conversa, vou compartilhar ela no meu canal também no YouTube lá. Vamos continuar essa discussão, se eventualmente vocês acharem que essa discussão faz sentido para mais gente, e deve fazer, compartilhem aí com seus colegas, vai ser legal para a gente poder avançar. Beleza? Eu vou encerrar aqui a gravação, vocês podem ficar um pouquinho mais depois de encerrar a gravação, mas quem está nos acompanhando, valeu, até uma próxima.